O Fábio, a implantação da portaria remota, eu também gostaria de falar, o custo dessa implantação é muito caro? Isso vai se pagar em um período de quanto tempo o condomínio consegue pagar essa implantação? Olha Paulinho, existem vários modelos e também depende do que já existe no condomínio. A Aster quando vai fazer essa implantação, ela tenta aproveitar ao máximo os equipamentos já existentes no condomínio para tentar baratear isso. E o condomínio depende da disponibilidade de caixa do condomínio. Alguns condomínios preferem comprar os equipamentos de uma vez e os equipamentos já ficam do condomínio. Existem alguns outros modelos que a gente faz uma locação desses equipamentos. Então, a gente tem flexibilidade de escolher o melhor modelo para fazer esse investimento inicial. Mas o que eu posso deixar claro é que com a economia que você tem mensal, esse investimento se paga em menos de um ano. E além de você melhorar toda a estrutura de segurança do condomínio, você passa a ter uma economia depois de um ano na cota condominal. Mas no caso, por exemplo, de locação, a Aster tem, ela loca ou ela tem que estar participando daquele condomínio em termos de portaria, etc. Não, ela passa a alocar diretamente para o condomínio, então você passa a ter um valor mensal do serviço de portaria remota e mais um valor mensal da locação desses equipamentos. Se o equipamento quebrar, se você precisar substituí-lo, está incluso nesse valor de locação. É um modelo que eu considero bem adequado, porque você não se preocupa mais com a questão de equipamentos. Mas, obviamente, você tem um custo mensal relativo a essa locação. Só completando então esse assunto dos equipamentos, cada prédio já tem alguma coisa ligada à segurança. Por isso que é importantíssimo, se for optar pela portaria remota, fazer um projeto antes. Você pode, eventualmente, aproveitar muito dos equipamentos que o prédio já tem e, eventualmente, colocar outros em complemento para que tenha a estrutura mínima de segurança adequada para fazer esse tipo de serviço de portaria remota. Então, o clausura, a cerca elétrica nos muros, as câmeras com IPs, que você transmite imagem e som pela internet. Tudo isso já complementa e facilita esse tipo de trabalho. Agora, a gente tem que pensar que esses equipamentos, como eu falei, estão cada dia melhores e mais baratos. Então, às vezes, eu posso fazer um investimento inicial grande no condomínio de 30, 40, 50 mil reais e, em pouco tempo, esses equipamentos podem estar obsoletos. Por isso, a opção da locação tem sido muito utilizada, porque você paga um valor mensal, além do serviço de monitoramento, para que você tenha os equipamentos necessários para fazer o serviço e pode constar em contrato que, a cada tempo, por exemplo, dois anos, três anos, esses equipamentos sejam trocados por outros mais modernos. Agora, um outro problema importante que tem na hora de, eventualmente, se optar pela portaria remota é que você tem funcionários próprios e você tem uma dívida para quitá-los. Você tem que pagar a multa sobre o fundo, você tem que pagar o aviso prévio indenizado e tudo isso custa um bom dinheiro, porque, normalmente, a portaria presencial é feita com quatro homens. Então, mandar embora, simultaneamente, quatro pessoas pode custar muito caro para o condomínio e pode ser que o condomínio não tenha esse dinheiro em caixa. Ou ele vai ter que ratear e aí vai ser um valor inicial de investimento maior e depois você tem a economia. Tem empresas que ajudam o condomínio nesse momento, ou seja, a empresa adianta o dinheiro necessário, porque, por lei, você tem prazos legais para fazer o pagamento da rescisão e parcela esse valor que foi pago aos funcionários em alguns meses. Normalmente, a parcela fica próxima do valor que você está economizando por mês. Então, durante alguns meses, você vai gastar a mesma coisa de condomínio, porque você está amortizando o dinheiro que você gastou para mandar embora os funcionários próprios. Mas, depois de alguns meses, no máximo um ano, toda aquela economia passa a ser real e aí você pode até baixar o valor do condomínio, que é a expectativa de todo mundo. Por isso que o Secov vai fazer esse evento agora no começo de agosto, porque tem atraído um público grande para o nosso ciclo de palestras que nós fazemos no Secov. e quem quiser mais informações pode entrar no www.secov.com.br e identificar qual vai ser a data desse evento para conhecer um pouco melhor esse tipo de serviço, ouvir testemunhos de prédios que, eventualmente, já implantou, ouvir as dificuldades que tiveram na sua implantação para que possa servir de experiência no eventual momento em que você optar por esse tipo de serviço no seu condomínio. Perfeito. Estivemos batendo um papo aí com o Fábio Fragoso, que é especialista em segurança de condomínios e sócio-diretor da Aster. Fábio, suas considerações finais, por gentileza. Apenas só complementando em relação a esse último assunto que o Sérgio tocou com muita relevância, que é essa questão de demissão dos funcionários. A gente tem trabalhado com algumas empresas de crédito que também podem fornecer esse capital para o condomínio fazer essa demissão e também fazer o investimento em portaria remota. Só um complemento que em alguns condomínios a gente trabalhou dessa forma. Eu queria agradecer muito, Paulinho, pela oportunidade de a gente poder explicar um pouco mais sobre esse produto. É um produto que, como o Sérgio disse, eu acho que veio para ficar. As tecnologias estão cada vez mais aprimoradas e cada vez mais baratas. A parte de reconhecimento facial é uma próxima etapa que está vindo com muita força também, que vai ajudar muito mais esse produto. Quer dizer, a gente tem uma série de novas tecnologias que estão surgindo aí e a tendência é essa, é de você conseguir prestar um serviço melhor e mais barato para os condomínios. E a Astra está sempre atenta para tentar oferecer isso da melhor forma possível. Muito obrigado, Paulinho, pela oportunidade. A gente que agradece. Sérgio Meira de Castro Neto, diretor de condomínios da Vice-Presidência de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov, São Paulo. Suas considerações finais aí, Sérgio. É sempre bom poder falar para um público grande como o de vocês da Sat.fm. O Secov tenta mostrar o que acontece nesse mercado. Então, nós temos muitos prédios ainda com portaria presencial. Tem muita gente que ainda gosta muito desse tipo de produto. Dá bom dia para o porteiro, poder carregar a sacola da senhora. Mas a gente enxerga claramente que a portaria remota é uma opção concreta desse nosso mercado. Então, aqueles prédios menores, que o condomínio está pesado, que as pessoas estão tendo dificuldades em pagar o condomínio, está começando a aumentar inadimplência. Então, os síndicos, os conselheiros, estão procurando opções para reduzir custos. E eu sempre brinco, não adianta mudar a espessura do saco de lixo que o valor economizado não vai mudar o valor do condomínio. Então, se você quer realmente tentar encontrar uma saída para reduzir significativamente o valor do condomínio, você tem que olhar para a mão de obra, que é lá que você gasta mais de metade dos recursos que você arrecada mensalmente num condomínio. Então, a portaria remota é uma opção concreta, mas com todos os cuidados que eu alertei durante a entrevista, de saber quem vai ser a empresa parceira, que tem a estrutura, porque realmente nós estamos trabalhando com vidas humanas, com segurança, e a gente não pode brincar nesse momento. Então, a opção, caso aceita, tem que ser feita de forma muito séria e que tenha participação dos condôminos, porque no dia a dia, cada pessoa que mora ou trabalha naquele condomínio vai estar fazendo parte desse trabalho. Então, a conscientização e a responsabilidade de cada um é muito importante para que todos em conjunto possam ter uma sensação de segurança melhor para todos que vivem naquele prédio. Beleza. Estivemos aí batendo um papo com o Fábio Fragoso, da Aster, e o Sérgio da Aster, que é da Secob. Muito obrigado, Fábio, Sérgio. Obrigado aí pelo bate-papo, foi muito esclarecedor.